Olá, tudo bem? Hoje é um vídeo diferente. Eu pensei, porque o ano passado a gente fez um vídeo sobre especial de Natal e a gente mostrou como que a gente decora a casa e tal. E eu não queria fazer a mesma coisa esse ano porque as pessoas já assistiram aquele vídeo. Se você não assistiu, volta lá. Dezembro do ano passado você vai ver como é que dá trabalho para decorar a casa. A gente não decora todos os cômodos não, é só a sala, a sala de TV e a frente da casa. E esse ano, para não mostrar a mesma coisa, algumas pessoas ficaram pedindo ah, mostra as lojas, mostra as lojas, mostra o conteúdo das lojas. E eu não sei realmente se as lojas deixam filmar. A gente vai tentar filmar assim meio sem pedir, né? Se alguém falar não, aí a gente vai para outra loja, filma mais um pedaço. Aí quando pegarem a gente, a gente vai para outra loja e assim por diante. Tá bom? Então eu espero que você goste desse vídeo de hoje que a gente vai mostrar as decorações de Natal e talvez outras coisas também. Essa loja é a Home Goods. É uma das principais lojas que eu venho quando a gente chega numa parte da decoração que é a finalização, os acessórios. Então eu vou levar vocês para conhecer essa loja. Vamos lá? Roda a vinheta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, gente. Gente, a gente tem que vir nessas lojas no final de novembro, comecinho de dezembro. Hoje é 2 de dezembro. Mais ou menos lá para o dia 15 de dezembro não tem mais nada, porque eles recebem todas as coisas de Natal. Mais ou menos no começo de novembro eles enchem a loja e depois não tem reposição. Então o que você vê, se você vem, ah, eu vou pensar, você vem amanhã não tem mais. Então olha só, aqui é tudo, isso aqui geralmente é tudo decoração, mas agora está tudo com decoração de Natal. Então olha essas cestas que você pode comprar para dar de presente. Isso daqui, não sei se você já viu, é um... É uma casinha. É two-piece cookie jar. Então ele, os americanos fazem isso daqui de... Eles cozinham isso aqui e eles montam essa casinha. Essa casinha é de louça, mas ela é para você colocar cookie. Então tem que ter muito espaço dentro de casa para guardar todas essas coisas. Vamos lá olhar? Engraçado que aqui na Home Goods você, inclusive, consegue comprar o que a gente chama de bebidas, né? Liquor, tem chocolates, tem também azeite, temperos, tudo assim em vidros bonitos, sabe? Então você pode fazer o que você quiser. Olha, aqui mais coisas de Natal. Olha, tem até macarrão. Olha só. R$4,99, pode. Baratíssimo. Olha esse daqui. Olha que lindinho. Aqui que eu falei para vocês, olha, então tem azeites. Sabe o que eu faço bastante? Às vezes quando eu faço uma decoração e a gente coloca uma bandeja em cima da ilha ou do lado do fogão, daí eu monto, eu ponho dois ou três tipos de azeite, aí eu ponho o sal e a pimenta e mais umas outras coisas e monta uma bandeja assim para ficar perto do fogão ou até mesmo em cima da ilha. Tem temperos, sal, olha só, geléias. R$10. E aqui tem, olha, tem até azeitonas. Mas vamos olhar as coisas de Natal? Vem cá. Olha essas cestas. Isso aqui são todas cestas de presente. Tem algumas que tem até umas canecas para você usar. Eu já dei bastante para clientes, assim. Se eles comprarem uma casa na época de Natal, a gente vem e quando vai receber a casa, a gente deixa uma cesta dessa lá. Olha só. Olha que bonito. Você usa todo o chá daqui de dentro. E aí depois que acabar, você compra mais e coloca aqui dentro. Deixa de decoração na sua cozinha. Vem ver as louças. Good morning. Olha que lindo. Tem um que é a coisa mais linda. Vem ver. Já até vendeu, mas olha. Eu sei que não é para todo mundo, tá? Mas... Olha só aqui. Que lindo esse bule. Eu teria que ter uma casa, assim, com mais 35 portas de gabinete para guardar tudo que eu queria comprar, mas porque não cabe mais nada na minha casa. Mas olha, tem até combinando, né? Para você colocar muffins, para você enfrentar uma mesa de doces, de sobremesa para o Natal. Então aqui você vê todo tipo de coisa de Natal. Esse aqui é o Green, né? Que é o inimigo do Natal. Você assistiu aquele filme do Jim Carrey? Aí tem cookies, tem pratos. Olha só. Opa! Olha só que legal isso aqui. Você compra uns mini muffins, põe tudo aqui assim em volta e põe na mesa. Aqui tem vários mugs. Mugs é caneca, né? Olha só. Tem várias canecas. Tem jogos. E olha que lindas essas caixas. Olha, uma caixa de chocolate em forma de pirâmide. Eles estão bastante esse ano com essas cestas. Ah, eu acho que o pessoal vai querer saber os preços, né? Então essa aqui é uma bola de Natal gigante que serve para cookie. 19. E aí você tira aqui e põe os cookies aqui dentro, né? Olha isso. Tem muita coisa, né? E olha só as bolas. Hoje, as bolas de Natal nos Estados Unidos são todas de plástico. Não se faz mais bolas de vidro. Então tudo que você vê aqui é tudo de plástico. Eu preciso comprar algumas coisas lá para casa. Eu vou ver se eu achar aqui. Eu vou pegar. Então olha, tem até bola de pérola verde. Olha. R$7,99. É lógico, não é caro. Mas quando você juntar tudo no carrinho vai dar uma fortuna. Se você pretende comprar coisa de Natal, eu faria assim. Eu iria primeiro no Walmart. Porque essas bolas no Walmart vendem assim de R$50 por R$20. Depois, as principais, aquelas que vão dar o toque final. Você vem e pega daqui, que aqui é mais caro. Mas aqui tem outras opções. E aí você pode escolher pela cor também. Se você quiser fazer uma árvore branca, aí você compra só bolas brancas e prata, que eu já fiz. Teve um ano em casa que eu fiz uma árvore cor-de-rosa. Todas as bolas e todos os enfeites eram tudo cor-de-rosa. Daí eu enjoei, dei tudo e me arrependi. Me arrependi. Ficou tão bonita. Depois eu olhei na foto. Ficou tão bonita. E olha só aqui. Você já viu um Papai Noel sereia? Não tem o que inventar, né? Eles vão inventar alguma outra coisa. Olha só. Que legal isso aqui. Vou deixar ele aqui em cima. Ele é muito bonito. Você sabe o que é isso aqui? É uma saia de Natal? Não exatamente. Mas é uma saia. Essa é uma saia de árvore de Natal. Para não ficar aparecendo ferro debaixo da árvore, você vai e coloca essa saia. Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. E tem umas brancas, uma de neve, tem de tudo que você pode imaginar aqui. É uma saia de árvore de Natal. E aqui você tem um monte de bonecos. Um monte de bonecos. Essa árvore aqui é feita só de conchas. Se você tiver uma mesa redonda, você põe ela no meio. Sabe aquelas guirlandas? Vou mostrar para vocês. O que eu fiz no ano passado. Eu tenho uma mesa redonda, né? Então eu peguei uma guirlanda dessa. Eu coloquei ela no meio da mesa redonda. Mostra aqui. E aí eu fui e coloquei uma árvore dessa no meio. Aí depois... Aí depois eu coloquei luz e coloquei as coisas e coloquei outras e arrumei. Ficou tão bonito. Onde você viu isso? Aqui, olha, na minha cabeça. É assim. A gente vai inventando. Aqui tem as meias, olha. Para você pendurar na lareira. E aí se você quiser fazer uma árvore vermelha, daí você compra tudo vermelho. Ou vermelho com dourado, que eu também já fiz. Olha os nutcrackers. 12 dólares. Olha esse aqui, que bonitinho. Esse aqui é o Pinocchi e o Gepetto? Acho que é, né? Pinocchi e o Gepetto, 12 dólares. Tinha mais semana passada. Semana passada isso aqui estava todinho cheio de nutcrackers. Nutcrackers. Aí eles já levaram. Isso daqui. Para que é isso aqui? Isso aqui é para você colocar... Isso aqui é para você colocar na porta da frente. Na porta de entrada, né? Sinos. Ou, por exemplo, isso aqui é o formato de uma... Aquela castanha, sabe? A castanha que o esquilo pega. Tem coisas para você pendurar na árvore de Natal. Olha só esse aqui. Olha só. Está até com a cara vermelha por causa do frio. Olha a qualidade disso. Dá vontade de ter um casaco desse. Não dá? Olha. Bem feito, né? Quanto custa isso aqui? 19 dólares. Você acredita que um negócio feito desse jeito, dessa qualidade, custa só 19 dólares? Nossa. Incrível, né? Como é que consegue? Se você for comprar tudo isso aqui para montar, você gasta 50 ou 100. Olha só, não acaba. Tem um monte aqui. Lá em casa, a gente tem mais ou menos umas 15 caixas de decoração de Natal. Mas não foi comprado tudo de uma vez. Inclusive, muitas das coisas, foi cliente que vendeu a casa e foi embora para o Brasil e dava para a gente. Pessoas davam árvores. Tem quatro árvores de Natal. Foi tudo. Uma só eu comprei. O resto foi tudo dado. E às vezes, quando as pessoas, os contadores, advogados dão para a gente cestas, geralmente vem enfeites dentro. E eu guardo esses enfeites. Vamos dar uma volta aqui mais. Caixas de presente. É tanta variedade, né? Olha só essa. Para você fazer um enfeite. Tem muita variedade. Tem guardanapos. Olha só. Guardanapo para você colocar na mesa. R$3,99. Tem papel de presente. Tem caixas. Isso aqui tudo é só saia. É só saia de árvore de Natal. Tem de tudo jeito que você pode imaginar. Está embordada, sem bordado, com pérola. Assim. Se eu colocar isso na minha casa, a minha cachorra, ela puxa. Porque ela quer brincar com o cobertor. Então a gente trocou por aqueles de metal. Vamos ver se a gente acha hoje. Os americanos, eles fazem tudo ao extremo, né? Às vezes, eu já fui na casa de uma americana que ela decora até o banheiro. Então, olha só. De sabonete e tal. Então tem assim 30 caixas de decoração de Natal. Decora até o banheiro. Aí eu já acho demais, né? Mas olha. Você pode trocar as almofadas para Natal por tudo verde e vermelho. Tem os cobertorzinhos também de Natal para você colocar de cachorro. Vou explicar uma coisa que não tem nada a ver com Natal. Quando a gente decora a casa, a gente faz uma decoração. Ou vai ajudar algum cliente a montar uma cama, alguma coisa. A gente sempre vem primeiro aqui. Porque aqui, geralmente, tem as coxas e as quilts. O que é a quilt? Qual que é a diferença da quilt, do comforter e da bedspread? Vamos lá? Esse daqui é um comforter. O que é um comforter? O comforter é um edredom. Ele tem a espuma dentro. E, geralmente, quando você tem edredom, você não pode dormir com ele em cima de você direto. Porque a gordura do corpo passa para ele e você vai ter que lavar. Ele não é feito para você lavar. Uma vez que você lava, a espuma dele distorce todinho. Então, tem que pôr um lençol, uma quilt e o comforter por cima. Geralmente, isso é só nos estados que são muito frios. Então, o comforter é o edredom. Aí, a gente tem a quilt. Esse daqui é a quilt. O que é a quilt? A quilt é uma colcha. É uma colcha que você joga por cima. Eu recomendo a quilt, por quê? Porque a quilt, ela é mais fácil de lavar. Ela não tem espuma dentro. Mas, assim, por exemplo, quando o colchão é duro, ela fica meio pobrinha em cima. Não dá aquela... Então, o que a gente faz? A gente compra um edredom branco, liso, fino de espuma. Para deixar por baixo da quilt. Porque daí ela faz aquela cama. Um dia eu ainda vou mostrar no canal como fazer uma cama. E aí, a gente tem a duvê. Eu não sei se vai ter nenhuma duvê aqui. A duvê é a colcha que tem um zíper que você abre e põe um edredom dentro. Entendeu? E aí, quando ela suja, você tira o edredom, fecha o zíper. Não pode lavar com o zíper aberto. Eu vi que ele rasga. Põe na máquina de lavar. E ela lava isso daí. E aí, depois você põe a espuma de volta. Então, essa é a duvê. Essa é a quilt. E aqui ela é o comfort. E a última que eu falei é a bedspread. Bedspread é tudo. Bedspread é qualquer roupa de cama que você coloca. Então, roupa de cama é bedspread. E aí, nelas, as mais comuns são a comfort, que é o edredom. A quilt, que é a colcha. E a duvê, que é a colcha que você coloca o edredom dentro. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa. Essa parte aqui de banheiro é super legal pra você montar as coisas que você coloca na bancada. Eu acho muito mais bonito, em vez daqueles saboneteiras embutidas, sabe? De ferro. Que você... Eu acho muito mais elegante, muito mais bonito você colocar uns vidros grandes. E aqui é o único lugar que você acha. Então, esse daqui, olha. Esse aqui eu tenho na pia da minha casa. E quando eu faço uma casa de decoração, eu coloco nos banheiros. Que é lindo. É lindo, lindo, lindo. Quando ele acaba, você tira isso aqui, enche e coloca na mesa. Olha, e tem uns mais bonitos que o outro. Aquele que eu te mostrei é de vidro. Esse daqui já é de plástico. Mas você pode usar também. Olha esse aqui. Que lindo. Ele tem essas... Etiquetas aqui, assim, vintage, sabe? Pra parecer que era mesmo o jeito que se fazia antes. Olha esse aqui, que legal. Bonito, né? Então, quando a gente... Eu tô fazendo a reforma do banheiro. Agora, quando a gente for entregar, antes de eu entregar, de assessorizar, eu compro isso daqui. Eu coloco pro marido, pra esposa, pro cônjuge, eu o cônjuge. Aí eu coloco isso daqui. Dá pra pegar isso daqui. Pra lavabo também, fica super bonito. E eu vou mostrar pra vocês agora os tapetes. Depois a gente vai ver mais um pouquinho de Natal e a gente vai pra outra loja. Aqui a gente tem uns quadros baratíssimos. Mas tem que realmente garimpar, porque nem tudo é bom, não. Então, aqui é onde eu compro todos os tapetes. Esses tapetes são R$ 299. Eu tive um cliente que falou assim... Ah, quanto custa um tapete? Uns R$ 2.000, R$ 3.000. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, é, aqui no Brasil custa R$ 3.000,00 um tapete. Eu quase caí de costas. Então, olha só. São tapetes enormes. Enormes. Mas você também tem que dar uma garimpada, porque não tem... Vamos olhar, qual que eu compraria se eu fosse fazer uma casa hoje? Talvez nenhum, né? Todos os tapetes lá de casa são daqui. E da City Furniture também, que eles também têm tapetes bons. Esse aqui... Esse aqui é bem bonito para fazer, assim, uma coisa neutra, né? Sem estampa. E aqui na Home Goods, você tem todos esses... Esses móveis que você pode comprar. Por exemplo, essa mesa de entrada aqui com mármore travertino. E são, assim, meio que ponta de estoque de marcas famosas. Então, você pode pegar umas cadeiras... Na sala da minha casa, se você assistiu aquela que tem a lareta, tem duas cadeiras azuis. Eu comprei aqui. Né? Então, olha aqui os tapetes. Esse é muito bege. É, hoje não tem muita coisa, não. É, hoje não é um dia de sorte para o tapete, não. Vem ver os abajures. Esse é o pinheiro nevado. Você gosta? Eu adoro, eu acho lindo. O Alex falou que se eu comprar mais uma árvore, eu tenho que assinar o papel de divórcio. Olha esse, que lindo. Não é bonito? Num quarto... Olha esse. No quarto, geralmente, a gente usa os abajures longos, altos. Porque a cama, geralmente, é mais alta e um abajurzinho pequenininho fica feio. Então, você pega o mais alto que você puder. Na sala, como o sofá é baixo, a gente usa o mais baixo que puder. Então, por exemplo, esse aqui é um tipo de abajur de sala, porque ele é baixinho. Entendeu? E esse abajur alto aqui é um tipo de abajur de quarto. Eles sobem muito acima do sofá e eles ficam... Aí só aparece e eles ficam feio. Né? Bonito, né? Olha esse aqui. Gente! Olha que lindo. Para uma sala, daí você combina o tapete. Entendeu? Esse aqui eu tenho no meu quarto, ó. Ele é... É... Tomi. É um... É da Tomi. Olha só. Tomi Hilfiger. 59 dólares. A vantagem daqui dessa loja é que eles têm umas cúpulas maiores. Então, assim... Eu tiraria essa daqui e colocaria uma grandona. Entendeu? Um pouco maior. Esse aqui tem uma tampa. Sabe o que dá para fazer? Você tira essa... Desrosqueia essa tampa e enche de concha aqui dentro. Ou enche de... Vende pacote de concha aqui. Ou enche de bolas, do que você quiser. De terra. De areia, depois terra, depois folhas. E... E fica lindo também. Aqui nos Estados Unidos é... É fácil decorar uma casa. Depois que a gente comprou os móveis... Nós alugamos um caminhão. E aí nós passamos em 3 ou 4 lojas por dia. Pega tudo que você acha que vai ficar bom. E aí põe tudo na casa. E aí o que você não gostou, você vem e devolve. Sem nenhuma pergunta. Só não pode tirar a etiqueta. Eu tenho uma obsessão com esses... Com essas boleiras aqui. Eu devo ter umas 4 ou 5. Até já dei de presente para poder comprar mais. Mas eu aprendi uma coisa. Olha só. É... Quando você compra uma de madeira... A gordura e a umidade do bolo... Começam a penetrar nessa madeira. E depois ela começa a feder. Teve uma que eu tive que jogar fora. Que ela ficou tão fedida. E eu passei candida. E eu deixei no sol. E eu botei dentro do forno. E não adiantou nada. Então... Eu não compro mais nenhuma dessa de madeira. Tem que ser assim, ó. De metal. Tá? De metal. E eu tenho umas que são de mármore também. E agora nós chegamos na segunda loja Essa loja se chama At Home Ela é um galpão enorme de decoração Que você pode comprar tudo Sofá, colchão, cama E é tudo mais barato Porém, vou ser sincero pra você Uns 60% da loja é lixo 60% da loja são coisas muito diferentes Tem muita coisa quebrada Que você pode comprar com desconto e arrumar Mas uns 40% realmente vale a pena Eu já fiz decoração inteira com essa loja aqui Até sofá tudo Vamos lá Ela é enorme Olha só isso aqui Olha essa árvore preta Nunca tinha visto Olha Olha que luxo isso Só falta ter bola preta Se tiver bola preta já pronto Agora eu já quero 299 E o bom é que eu tenho 10% de desconto aqui Pela minha empresa Então qualquer coisa que eu compro Se você tem uma empresa Você tem 10% de desconto Essa tá linda Olha, já tá na promoção 374 por 249 Olha que linda essa árvore Já vem com as luzes Então você vê que aqui Se você quiser comprar árvore Aqui é o lugar O Walmart também tem Mas olha a seleção Eles tem aquela árvore de 12 pés de altura Olha Essa é a que tem lá em casa Vou mostrar pra vocês E olha Você já pode ver Que as prateleiras já estão vazias Porque o pessoal já comprou Tudo que chega antes É mais bonito O pessoal compra Daí vai ficando Então se melhor Época de vinho É na metade de novembro E depois também Quando o Natal acaba Eles fazem uma baita De uma promoção Daí você vem Você compra essas árvores aqui Por R$199 Uma árvore cor de rosa Olha só Pra um quarto de menina Olha os Papai Noéis Olha só Essa bola de Tipo a veludada Olha que linda Será que eu consigo tirar uma aqui de dentro? Olha só Linda, né? Que chique Primeira vez que eu vejo Tudo de plástico Nada quebra Mais seguro Para as crianças Eu lembro que Na casa da minha mãe Quando eu era criança Cada ano Quebrava duas ou três bolas Olha Esse aqui É quase o mesmo Que a gente viu Na outra loja Um pouquinho mais alto Trinta e quatro Olha que lindo Né? Eles chamam ele de Saint Nick Essa é a estrela Que as pessoas chamam de estrela de Davi, né? Ou a estrela lá dos anjos Que Que levou os reis magos Pra onde o menino Jesus tinha nascido Então ela tem Ela tem esse espiral aqui Então você coloca ela no topo da árvore Daí você gira Ela vai entrando assim Ela fica fixada lá em cima Olha só as coisas cor de rosa Bonito Tem até uma peira Olha Ainda vou fazer uma cor de rosa um dia Quanto tá isso aqui? Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro dólares Esses aqui que eu falei Que são Que você acha no Walmart Ou aqui, olha Doze dólares Você compra um monte E tem de todas as cores Eu acho que pra lá Tem vermelha, branca Olha De veludo De capadas Olha Isso aqui é uma coisa muito legal Treze dólares Sabe o que que é isso? Isso aqui Você põe na lareira Assim E ele tem o gancho Que é onde você pendura a meia Então lá em casa você vai ver Eu tenho quatro Eles ficam assim No menton Naquela madeira Que vai na lareira E aí o ganchinho É pra você pôr a meia E a meia As crianças colocam O desejo O que elas querem ganhar De Natal Dentro dessa meia Que daí o Papai Noel vê Lê E depois ele traz o presente Se a criança se comportar Né? Então olha Tem as verdes Tem pequenas Tem cor de rosa Engraçado, né? Olha Ah, olha só Essa é de vidro Tá vendo? Essa é de vidro Essa eu já não compraria Porque também pra você deixar Subir em caixa Descer as caixas Elas quebram Né? As bolas pretas Nossa, fazer uma árvore Darth Vader Imaginou? Todo Star Wars Toda preta e prata Pra pôr no jardim Olha só Essa tem que ter um pé direito alto Né? Você tem uma Uma casa com pé direito alto Olha 599 Olha só como Aqui Essas prateleiras É onde Ficam as caixas Das árvores Olha Já tá tudo vazio Já levaram tudo Olha Olha isso Que lindo Nossa 29 Ai, vou ter que levar isso aqui Olha só Pra colocar numa mesa Que nem eu falei Você põe esse aqui assim Numa mesa redonda Aí você põe esse no meio Não é? Não tem nada a ver Esse aqui é de parede Mas ele fica muito bonito Esse aqui acho que eu vou colocar Na sala de jantar Ah é Eu preciso de outro Porque eu vou fazer A mesa de jantar E eu esqueci Então esse ano Eu quase quebrei meu óculos Esse ano lá em casa Vai ter mais ou menos Umas 40 pessoas E é lógico Que não vai dar pra gente Usar a sala de jantar Porque só tem 8 Então eu vou fazer A mesa da sala de jantar De sobremesas Mas eu tenho que enfeitar a mesa E eu não tenho os enfeitos Que eu já usei todos Na casa Então eu vou fazer ela branca ali Então eu vou ter que levar mais um Vou ter que levar mais um Bonito, né? Pena que esse aqui só tem dois Porque lá em casa Na sala de jantar Tem um painel Três painéis, né? Eu vou colocar um desse aqui E eu preciso de dois Pra pôr do lado E esse aqui seria ideal Porque ele é diferente Mas só tem um Vamos ver se eu acho o outro Adorei esse daqui Mas tá faltando um copo E o outro que tem E o copo é grudado Deixa eu ver se eu consigo E se eu tirar o copo deles E Não dá pra ter dois copos só, né? Será que quebrou o copo? O que eu posso fazer Eu posso pedir um desconto Porque tá faltando um Aí eu vou Eu não consigo achar outro copo desse Eu tenho que quebrar esse copo Tirar ele daqui E aí colocar uma vela Entendeu? Então vamos achar a vela Porque eu quero fazer a sala de jantar Só branco e dourado Esse aqui vai ficar super bonito E já vai Encher de purpurino Eu tive uma ideia Acho que eu vou pendurar a bolinha Na minha No candelabro lá Candelabro não No lustre Lustre, né? Fala, é Lustre Agora eu tenho que achar essa bolinha Vai ficar lindo esse aqui 4 dólares Vou levar mais um Esse aqui, ó Tudo combinando, hein? Fala que você vai me matar E aí é isso Essa loja Então aqui Geralmente no meio São todas as mobílias Ali tem sofá Lá pra trás tem espelhos Lá na frente tem Cadeira de jantar A gente vai dar uma volta Só pra você olhar as coisas A gente vai dar uma volta Esse ano se estima que os americanos vão gastar 970 bilhões de dólares com coisas de Natal. E olha eu aqui, já faço parte desse grupo. Vai ser pelo menos uns 200. 2. Ok, 2 dessas. 2. Ok, 2 dessas. 2. Ok, 2 dessas. 2. 2. 2. 3. 438,72. Até que não foi tão ruim. Isso é só pra sala de jantar, tá? Agora tem que comprar mais uma caixa. Pra guardar isso tudo no final do ano. Thank you. Don't have to back this. That's fine, that's fine. I'll just put it on top of it. Got it? Thank you so much. You too. Happy Holidays. Thank you. Thank you. Se põe errado, já quebra mais um, né? Vai encher de purpurina, meu caro. E é isso aí, vamos lá pra casa agora? Vamos lá então. Eu comprei algumas coisas, eu comprei Christmas stuff, pode me ajudar? É isso aí, eu comprei, eu comprei, eu comprei, eu comprei. Ah, é só as pequenas coisas, é para a cozinha. Eu comprei, eu comprei, eu comprei, eu comprei. Lembra que eu falei que era essa árvore aqui? Quando a gente sai de casa, minha cachorra tá ficando velhinha, ela já tá com 13 anos e ela tá com incontinência. Então quando a gente sai de casa, a gente tem que pôr esses tapetinhos aqui. Mas só quando sai, quando tá aqui, não acontece nada. Então, para não ter acidentes... Ó, vem cá, deixa eu te mostrar. Deixa eu... Semana passada tava frio, tava gostoso. Agora o frio foi embora, mas eu vou ligar minha lareira de mentira. Lembra que eu falei desses negócios aqui, né, que você compra e aí você pendura aqui, coloca aqui. Esse Papai Noel foi uma senhora que me deu, que ela já faleceu. E isso aqui são coisas até de cestas que as pessoas dão, olha, de Natal, que a gente colocou aqui. Essa é a árvore branca que eu fiz esse ano e ano passado. Lá tem a estrela que eu falei pra vocês. E a gente tem essa parte aqui. E agora vamos lá fazer a sala de jantar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então nós chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado das lojas, espero que você tenha gostado das opções, de coisas que há pra se comprar aqui nessa época do ano. Todos os meses do ano, todas as comemorações, sempre tem essa variedade de coisas pra você comprar, como por exemplo na Páscoa, no Halloween, no outono, no Natal, no Thanksgiving, no 4 de Julho e assim por diante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações pra que você receba todos os nossos vídeos. E eu vejo vocês, como sempre, na semana que vem, todas as quintas-feiras, às 18h do horário de Brasília. Eu espero que você tenha um final de semana abençoado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.